Malta do aço, vamos andar aqui em mais um Corsa, parece que desta Edves, a malta dos Corsas está a aderir aqui em força, como eu disse no outro vídeo, foi preciso eu comprar um Corsa, para agora a malta vir filmar Corsas, quando eu pedia Corsas ninguém apareceu. Temos aqui uma padradazinha da boa, já temos disco atrás e algumas coisinhas que tornam este Corsa, para além da cor, mecânica, etc, diferente do que de certeza que vocês viram aí nas colas de condução. E aí, é só um banho. É só um banho, é mesmo? Digo, já. Minha gente é sísa e ficaste assim parecido. Minha gente é sísa e temido. Minha gente é edição de esquerda e vai! Há! Da minha parte, fiquem bem Vou-me discutir aqui com uma segundazinha Um grande abraço E um grande agar